O motor indução monofásico, como eu falei na aula anterior, ele não parte sozinho, então ele precisa de algum dispositivo auxiliar. Obviamente poderia ser uma manivela no qual você fica girando no sentido de seu interesse, mas não é assim que fazemos uso hoje em dia. Ninguém quando chega em casa para ligar a geladeira, a máquina de lavar ou coisa similar, fica girando a manivela. A gente aperta um botão e tudo funciona. Então, eu vou tratar da única técnica que é a técnica de partida com o capacitor, o A capacitor com o capacitor de partida. Por quê? Porque ela é a mais comum, é a mais usual e eu prefiro me dedicar a ela. Eu vou tratar de duas situações, ou melhor, três situações. Uma quando você tem um capacitor somente na partida, uma quando você tem um capacitor de partida e um capacitor em regime permanente, e uma quando você tem um capacitor permanente que funciona também para partida. Então, são essas três situações que eu vou tratar, mas do ponto de vista de modelo, todas recaem no mesmo contexto, que é o uso de um capacitor e de um enrolamento auxiliar no qual esse capacitor é instalado para fazer a partida. Lembrando que o nosso curso é universitário, ele está focado no modelo, ainda que o modelo que a gente use na aula de hoje seja um modelo bem simples só para tratar da partida. A gente não vai tratar do uso dessa máquina com o capacitor permanentemente. Eu só vou fazer observações sobre isso. Vamos então para a nossa aula de hoje. Vamos para mais uma aula do nosso curso de máquina de indução. Hoje veremos do motor de indução monofásico a teoria e um exercício sobre a partida. Então, veremos a partida específica apenas com enrolamento auxiliar e o capacitor em série com enrolamento auxiliar. A pergunta que nós respondemos na aula passada é como o motor de indução monofásico gira em regime permanente, porque a gente viu que se o rotor é estimulado com uma fonte de potência mecânica externa, seja qual for o sentido que você girar primariamente, ele mantém o sentido da rotação, porque no final das contas existe um campo magnético no sentido da rotação e um campo magnético no sentido oposto, mas o campo magnético no sentido da rotação, ele mantém de forma aproximada a sua magnitude e o campo magnético no sentido oposto, o que a gente chamou de campo regressivo, ele tem a sua magnitude reduzida. Então, existe um torque magnético acelerante no mesmo sentido e o torque magnético desacelerante no sentido oposto, só que o torque magnético desacelerante, ele é menor do que o torque acelerante, então a rotação é mantida. Mas, não é assim que a gente liga nossos equipamentos, nossos eletrodomésticos em casa. A gente não faz um acionamento mecânico da nossa geladeira, da nossa máquina de lavar, do nosso ventilador, a gente aperta um interruptor sem nenhum tipo de auxílio mecânico. Então, como é que isso é feito em nossa casa? Note aqui que, para explicar, eu vou contar com a ajuda de uma figura a mais, que tem agora um enrolamento que eu chamei de ISP, S de esteito ou estator, P de enrolamento principal, e um outro que eu chamei de ISAOX, de enrolamento auxiliar. Eles estão defasados, em relação ao outro, de 90 graus em 90 graus. O enrolamento principal vai criar seu campo magnético, e o enrolamento auxiliar vai criar seu campo magnético, que estarão também a 90 graus um em relação ao outro. Se as correntes são alternadas, estes dois campos são pulsantes. Mas, dois campos pulsantes a 90 graus também criam um campo magnético, melhor, estimulados, excitados por duas correntes, que também estão a 90 graus de defasagem do ponto de vista fasorial, ou seja, são duas cossenoides ou duas senoides com defasagem de 90 graus. Então, também vai ser criado um campo magnético girante, da mesma forma que no motor trifásico. Para o rotor que é do tipo gaiola, é irrelevante se esse campo magnético girante foi criado por um motor, por enrolamento trifásico, por enrolamento bifásico, por enrolamento hexafásico, octafásico, é relevante. Para ele, é um campo magnético de mesma magnitude, porque essas duas correntes, além de estarem em 90 graus, eu estou considerando, por enquanto, que elas têm a mesma magnitude. Então, o campo magnético vai ter a mesma magnitude sempre e girando. Para ele, tanto faz, ele vai criar o seu campo magnético girante também na velocidade síncrona, que, obviamente, vai depender da frequência elétrica que essas duas correntes defasadas, fasorialmente, em 90 graus, estão. Que é a frequência que essas correntes possuem. Então, a gente tem aqui uma possível solução. Se eu utilizar o enrolamento, que eu já chamei de auxiliar de propósito, para, de alguma forma, conseguir fazer com que a máquina de indução monofásica tenha esse comportamento similar ao do motor de indução bifásico, então, essa máquina monofásica conseguiria partir sem auxílio de dispositivo mecânico nenhum, sem auxílio de nenhum tipo de estímulo mecânico. Então, pronto. Bote na cabeça. O que a gente está buscando? Um comportamento parecido com isso no motor de indução monofásico. Como vamos conseguir isso? Vou te mostrar aqui o artifício que a gente vai fazer uso. Note que eu tenho os dois enrolamentos principal e o auxiliar aqui indicados. E também a sua impedância. A impedância aqui, a soma da resistência com a reatância, a impedância do enrolamento principal, a impedância do enrolamento auxiliar. Quando eu quis dizer soma, eu quis dizer respeitando também o JS, o número imaginário J. Então, eu tenho dois enrolamentos alimentados pela mesma fonte. Por isso, essa máquina é monofásica, alimentada pela mesma fonte, ainda que tenha dois enrolamentos. Se os enrolamentos forem idênticos, significa dizer que eu tenho as mesmas correntes, porque eu teria as mesmas impedâncias nos enrolamentos. Então, eu teria as mesmas correntes em magnitude, mas também em fase. Então, não me interessa isso. O que me interessa é ter alguma defasagem entre essas correntes para criar um campo magnético que gire, mesmo que pulsando. Não tem importância. Se for suficiente para o motor ter o rotor se movendo, a gente sabe que depois que ele se move, então é possível manter a sua rotação, mesmo sem enrolamento auxiliar. Mesmo sem enrolamento auxiliar. O que eu posso fazer para garantir uma defasagem? Eu posso adicionar, por exemplo, um capacitor no enrolamento auxiliar. Vamos fazer isso, então, agora. Adicionado o capacitor no enrolamento auxiliar, eu passo a ter a corrente do enrolamento principal, que, obviamente, ela é atrasada em relação à tensão, que eu considero a tensão aqui como referência, porque o circuito é indutivo. E, a depender do valor do capacitor que eu coloque, eu posso ter a corrente do enrolamento auxiliar, essa corrente aqui, adiantada em relação à tensão, porque eu posso vir a tornar essa impedância aqui com alto percentual de valor capacitivo, de tal forma que ela fique adiantada, a corrente fique adiantada. Então, eu consigo uma defasagem, e essa defasagem pode ser suficiente para que esse campo magnético girante, que não vai ter magnitude constante porque as duas correntes não são iguais em magnitude, mas seja suficiente para que esse campo magnético girante, que pulsa do ponto de vista da amplitude, mas que gira na velocidade síncrona, faça com que esse motor parta. Então, ótimo, já consegui um artifício. Esta máquina monofásica, note que eu não tenho duas alimentações. Ele não é alimentado por um circuito bifásico, ele é alimentado por um único circuito. Aqui, eu tenho apenas uma fase, ou que seja fase-fase, continua sendo uma única alimentação, mas o comportamento dele é como se fosse, desse motor, de uma máquina bifásica desequilibrada. Joia! Isso é suficiente para partir. Então, esse rolamento é auxiliar, depois que parte é desnecessário. E por que, de forma geral, se tira esse rolamento? Porque o capacitor auxiliar escolhido, geralmente é um capacitor para ser mais barato, porque o motor de soma monofásica é muito utilizado em aplicações de baixo custo. Em especial, nossos eletrodomésticos devem ser o mais barato possível para que mais gente possa comprar. Então, se usa um capacitor eletrolítico, que é mais barato, mas o capacitor eletrolítico é polarizado. Sendo polarizado, ele não pode ficar em regime permanente em um circuito senoidal, que, obviamente, a polaridade fica se invertendo. Então, se tira, depois do início da operação, o capacitor da operação. Como se faz isso? Aqui eu coloco a ilustração de uma chave centrífuga, uma chave acadêmica, que mostrava só para explicar como ela funciona. Este disco aqui, e esta mola, e esses dois contatos, eles estão aqui, eles estão aqui, acoplados ao rotor. Então, vão girar na velocidade do rotor, que não é a velocidade síncrona. O rotor da máquina de inúção girou na velocidade que a gente chama de N, menor do que a síncrona. Note que aqui é uma mola, e aqui eu tenho dois contatos. Aqui um contato, aqui outro contato. Se este rotor está girando na velocidade síncrona, na velocidade N, síncrona não, desculpe, na velocidade N, porque ele está acoplado ao rotor, significa dizer que tudo que estiver aqui na superfície deste disco vai tender a ser expulso pela força centrífuga. Se este fio aqui, e este contato em vermelho, está fixado no disco, mas este fio, e este contato, está fixado na mola, mas não no disco, significa dizer que ele vai tender a ser expulso. E este contato deixa de existir. Então, aqui estão em contato, a corrente pode circular de um fio para o outro, porque tem um contato elétrico aqui entre eles, mas, em compensação, quando girar na velocidade relativamente alta, este ponto vem para cá, este contato vem para cá, a mola vai se estender e o contato deixa de existir. Este contato deixa de existir. Então, a gente tem uma chave centrífuga. Obviamente que esta chave aqui é uma chave só para mostrar o efeito centrífuga, ou seja, quando roda em certa velocidade, você consegue desfazer um contato elétrico. Mas é necessário que também tenha escova, porque tem uma parte móvel, parte parada, coisas que eu não vou mostrar. Foi só para mostrar o princípio de funcionamento de uma chave centrífuga. Obviamente, esta chave centrífuga deve desligar este circuito auxiliar. Então, deixa eu te mostrar onde esta chave centrífuga interrompe a corrente. Pronto! Ela está aqui. É esta corrente aqui que ela interrompe estes dois fios aqui são exatamente estes dois trechos aqui. Entendido, portanto, que existe um capacitor auxiliar posto no enrolamento auxiliar que está espacialmente defasado em 90 graus e que está posto aqui para que se tenha uma defasagem razoável entre as correntes do enrolamento principal e auxiliar para que este motor opere de forma similar ao motor bifásico, ainda que desequilibrado, somente para a partida e que é uma chave centrífuga utilizada para desligar o circuito auxiliar após a partida, a gente pode, então, fazer um exercício. Um motor de indução monofásico de 127 volts, 60 hertz e 4 polos possui os seguintes valores de impedância dos enrolamentos principal e auxiliar. ZP principal 1,2 mais J 3,5 ohms e auxiliar 2,5 mais J 5 ohms. Se um capacitor de 500 microfarads for conectado em série com o enrolamento auxiliar, qual é a defasagem entre as correntes? Se é feito exatamente o que está dito aqui, qual é a defasagem entre as correntes? Então, vamos fazer a nossa análise. Obviamente, como eu sou professor, estou ensinando o assunto, vou fazer o antes e depois. Basta fazer o seguinte, olha, eu pego esses valores de impedância e encontro o valor dessas impedâncias na representação polar. Na representação polar tem um módulo e ângulo e a gente sabe que a corrente vai ter o ângulo inversamente, é um ângulo oposto, o sinal negativo dá o sinal trocado em relação à impedância, porque a corrente é igual a Z, ou melhor, é V sobre Z. Então, o ângulo da impedância sobe negativo. E se eu considero a tensão aplicada que é 127 volts com a referência no valor zero, então eu passo a saber o valor do ângulo da corrente sabendo o ângulo da impedância e nem preciso calcular a corrente. Basta eu saber o ângulo da impedância, só fiz a representação, saí de retangular para polar e encontro esses valores. Circuito principal 71,1 graus, Circuito auxiliar 63,4 graus, representei as correntes aqui, o IP eu representei maior do que o I auxiliar. Porque, note aqui, aqui do ponto de vista mais prático, note que o rolamento principal tem menor resistência. Por que tem menor resistência? Porque ele que vai funcionar em regime permanente. Se ele vai funcionar em regime permanente, então eu preciso ter uma resistência menor para que a máquina não tenha grandes perdas. É importante. Outra coisa também é que você vai, você vê que as duas impedâncias, apesar de terem magnitudes bem diferentes, tipicamente o enrolamento auxiliar tem impedância maior, em especial por ter maior resistência, mas também talvez tenha maior reatância, porque você pode dar mais voltas, você tem um fio mais fino no enrolamento auxiliar, porque você pode usar um fio mais barato e pode vir a dar mais voltas porque vai caber na ranhura. Então, eu representei a corrente do enrolamento principal, neste caso aqui, neste caso aqui, bem maior do que a corrente do enrolamento auxiliar, na condição de você não colocar nenhum capacitor, está representado porque esta impedância é menor do que esta. Esta defasagem está bem pequena, talvez não seja suficiente para a máquina vencer o torque exigido pela carga na partida, nos momentos iniciais da rotação. Então, o que se faz? Se adiciona o capacitor, ao se adicionar o capacitor, o enrolamento auxiliar passa a ser, o enrolamento auxiliar mais o capacitor passa a ser, o enrolamento auxiliar, a impedância do enrolamento auxiliar menos j, menos jx do capacitor, capacitor ao x também aqui eu coloquei. Então, vai ser 2,5 mais 5, que é a impedância do enrolamento auxiliar, 2,5 mais 5, menos jxc, que é 1 sobre ômega vezes c, ou 2πf, 2π vezes 60, porque a frequência da rede foi dita que era 60 Hz, a frequência da rede, a frequência do motor vai ser ligada em 60 Hz, enquanto que foi dito também que o capacitor utilizado era de 500 µF. Coloquei aqui o valor do capacitor. Então, encontro que a impedância equivalente do circuito auxiliar com a adição do capacitor tem o valor de 2,52 menos 6,95 graus e, obviamente, 2,55 ômega. O novo diagrama fasorial se torna, portanto, aqui a referência de tensão, deixa eu até colocar o V, porque aqui continua sendo V, deixa eu só mudar aqui a cor, aqui é VS ainda, não se alterou. O enrolamento principal não teve alteração também, eu não alterei nada nele, o que eu alterei foi um enrolamento auxiliar que eu adicionei um capacitor. O ângulo é o oposto, o ângulo da corrente é o oposto do ângulo da impedância, então, vai ser 6,95. Quem é a defasagem entre eles? Basta somar 71,8 com 6,95 e encontro a defasagem entre eles de 78,05 graus, já é um ângulo bem mais próximo de 90 e ficou mais interessante. Obviamente que você deve ter visto aqui também que agora a corrente do enrolamento auxiliar eu já representei maior. Por quê? Porque quando eu fiz a adição da capacitância a impedância do enrolamento auxiliar com o capacitor já diminuiu. Antes era 5,6 e com o capacitor ficou igual a 2,52. Então, a corrente vai aumentar. Obviamente, esse valor é transitório porque após a partida quando o rotor estiver se movendo significa dizer que o enrolamento auxiliar vai ser retirado pela chave centrífuga ou pelo menos é assim que se faz nas máquinas mais comuns nos motores mais comuns que a gente tem nos eletrodomésticos e equipamentos das nossas casas e nossas residências. aqui só deixar bem claro que encontrei 78,05 porque não foi pedido um em referência ao outro foi pedido entre eles entre eles é 78,05 obviamente que se fosse pedido um em relação ao outro talvez entrasse na jogada um menos aqui a depender de quem tivesse sendo considerado a referência então acho que consegui explicar o princípio de funcionamento da partida e também dar um exemplo numérico aqui para a gente fixar melhor espero que você tenha gostado na aula que vem nós vamos desenvolver algumas equações adicionais sobre o modelo do motor de indução monofásico dessa vez você vai prever o comportamento relacionado ao torque principalmente comportamento mecânico afinal de contas o motor é feito para absorver para adrenar potência elétrica de uma fonte e transformar em potência mecânica então é importante que a gente saiba essa relação eletromecânica na aula que vem você vai entender algumas equações adicionais aguardo você então na próxima aula do nosso curso de máquina de indução no caso agora com o tópico motor de indução monofásico o tópico o tópico o tópico o tópico o tópico o tópico